Toma, 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 Toma 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 Cala Toma, Toma, Toma 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 Norma Cala Senta, seta, 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 cabine, setup Toma, 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 Toma E tentam vergonha da noite e vai frilosa de ar Passo de sympathetic Música Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer Viver que assim é o Rádio 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 Rivaiz Fernandes E agora nós vamos ter a apresentação de várias formandas Vamos receber as formandas Estes Laura Pamela Jennifer E Rádio 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 Não, 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 não É um monte um pesadão Só pesadão, pesadão e não Vou te pegar Você é o negro do avião Se fica adorando pra lá Com o final do meu abraço Vamos lá, vamos lá 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 Andou na pucha Putado na padura de pegar Andou na pucha Putado na padura de pegar Andou na pucha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?